O estoque de empregos no país ficou em 39 milhões e meio em janeiro. O saldo médio de postos de trabalho gerados no mês foi de 70 mil. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ainda de acordo com o Caged, no primeiro mês do ano, a redução de empregos formais no Brasil variou menos 0,25% em relação ao mês anterior. Claramente um cenário de formalização forte do mercado de trabalho, muito diferente da década de 90, quando a gente tinha maior informalidade no mercado de trabalho. Esse cenário indica que nós temos um mercado formalizado de mais de 50% de empregos. Alguns estados, a construção civil, a indústria da borracha, nós tivemos a área de ensino, a área médico-ondotológica já apresentaram números satisfatórios, positivos.